Gustavinho, se você ver que você vai morrer, você te joga no Void, não dá nada pra isso. Ah, me matou, mas é... Edu, só fica tranquilo. Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Edu Koff. E galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês de Survival Points. Hoje é a grande final, então antes eu vou explicar pra vocês das regras. O Survival Points é um jogo de fazer pontos. Cada player que você mata, você ganha um ponto. É simples, a gente vai ter o Lucky Block pra conseguir itens, mas no final de cada dia quem tiver mais pontos vai ganhar mais prêmios. Serão seis dias pra se equipar, porém no sétimo dia, só o último vai ganhar. Agora que vocês já sabem as regras, fique sabendo, Gustavinho, que eu estava aqui encantando os livrinhos e de repente veio um livrinho assim, que tipo, não muito interessante pra você, entendeu? Mas pra mim pode ser que seja aqui, ó. Olha aqui. Que livrinho. Olha ali, olha ali. Olha ali, eu só vou falar olhando. Temos cinco minutos aqui pra se equipar. Tá aqui na água, tá ali na água. Moleque! Estouro, estouro. Toma. Você, toma, 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 toma você, você que vai ficar de arco. Ai, pra mim? Óbvio. Obrigado. Faz aí. Estouro, estouro, estouro. Eu não tenho uma XP pra isso não, moleque. É, XP então, sei que vai ter que me encantar. Eu não tenho. Eu não tenho. Quanto é pra encantar um arco desse? Deixa eu ver um arco aqui. Tem que ver aí quanto é pra encantar. Porque eu não tenho. Eu tô feio na fita. Você não lembra o que eu tinha pegado? Não, eu perdi o que chegou aqui. Ah, é verdade. Os caras vêm aqui focar a nós, né? É, no finalzinho assim, os caras vêm aqui. Tá, mas tudo bem, não. É, tem alguma enderpeel aí pra eu colocar? Não, não vai ter assim aqui no baú. Enderpeel, coisinha. Vou levar um ender chest lá pra cima. Três XP só, Edu. Trêszinhos só. Trêszinhos daí, então. Tá aí, então. Eu vou ter que, vou perder, né? Fazer o quê? Eu ia encantar minha calça, mas vou deixar uma calça pra você, então. Tá lá, arquinho, tá aqui. Três XP, tá lá. Tá, Gustavo, tá aqui pra você, ó. Vou encantar minha calça. Protection. Ai, que pena! Não, não vai dar, não vai dar. Toma uma calça pra você aqui, ó, de força. Uma calça de força aqui, se você quiser usar. Calça de força? Você ia causar? Ah, demorou. Pode ser, pode ser. Ó, tem mais esses itens aqui, Edu. Talvez ser pra alguma coisa. Tá aí, ó. Tá, eu vou usar então aqui, ó. Guarda isso aí, ó. Guarda isso aí no baú. Eu vou usar aqui full. Eu vou usar força, haste, speed e vou usar resistência. Vai ser zico o bagulho. Vou usar minha espada de Sharp 5. Eu tenho aqui Sharp 4 guardada e aqui vai ficar de reserva no baú algumas coisas. Eu vou levar umas maçãzinhas. Não sei quantas, né? Nossa, mano, esse que é o problema, véi. Quantas maçãs levar? O primeiro duelo, né? É, eu vou levar umas seis só pro primeiro e é daquele jeito. Levar umas seis aqui. Fechou. Preciso levar uma picareta, Gustavo. Preciso levar uma picareta que o bagulho vai começar daqui a pouco, mano. A gente tá aqui, ó, já só nos prepares, né? Nossa, eu tô fazendo poção aqui, ó. Você viu o baúzinho ali tendo poção? Ah, eu vi. O Gustavinho fez um baú de poção aqui. Mas eu não sei se a gente vai usar tanto. Mas vamos usar, né? Vamos usar os dois. Tanto a calça quanto a poção também pra gente regaçar os caras. É, deixa eu colocar aqui pra fazer um ender chest. Vou levar um ender chest lá pra cima. Tô levando ender peel. Leva ender peel, Gustavo. Não esquece. Morou, tô cheio, tô cheio. Nossa, tem essas armaduras que você colocou aqui, você vai usar ela não, né? Não, não vou usar nada. Pode deixar aí, guardar aí pra você e fazer o que você quiser. Tá, aqui tá safe já. Tá aqui com os negócios. Ó, os que eu comprei, Edu, foi isso aqui, ó. O que você comprou? Coloquei... Tô com haste, speed e o peitoral de ametiste. O que é ametiste? Ametiste da força. Qual que é a sua bota? A sua bota é do quê? Termline. Você colocou termline pra quê? Tá louco? Regênio? Não funciona, esse regênio é muito lento. Sério? Aham. Cara, então eu vou usar a bota que eu tinha comprado aquela vez, que é do periodic. Mas você não já tem o periodic capacete? Tem de calça. É, vou deixar ela então, vou deixar ela então. É, fica com o regênio, vai que salva, não sei. Ele regenera bem pouquinho e dá um stack. Quer ver? Pula de um garro pra você ver, ela dá um stack. É muito ruim, mano. Muito ruim por causa do stack. Deixa eu ver. Você vai ver que ela vai dar um stack. Nossa senhora. Treme tudo a tela. É ruim, treme a tela, treme a tela. Por isso que eu não pego. Meu tudo, então. Mano, mas tô safe aqui, Gustavo. Tô safe, tô levando aqui então bastante poção, tô levando aqui bastante comida, tô levando aqui bastante coisa. Eu acho que só vai faltar mesmo uma picareta pra mim. Então eu já vou fazer uma picareta, não sei onde tá a minha. Na verdade, acho que o Dona Tela pegou, né? Ele me matou. Certeza, filho. Então eu tô levando a picareta, deixa eu ver se tem um graveto aqui. Nossa, tá esquecendo umas baú aqui, ó. Uns baúzinhos aqui, pode ser que salve. Vai que tem alguma coisa aqui, ó. Vamos levar várias coisas lá pra cima, né? Ah, vai ter que levar várias coisas pra cima. Tá. Gustavo, eu tô pronto. Eu tô pronto, cara. Já tá pronto. Ah, eu vou... Nossa, poção, Edu. Você nem pegou. Eu peguei, filho. Peguei um monte. Peguei um monte. Tô pegando essas outras aqui que tá fazendo ainda. Não, o que mais tem aqui é poção. O que mais tem aqui é poção. Vou levar maçã também, normal, pra comer. E bora. Tô subindo, tô subindo, Gustavo. Já vai subir, já? A gente tem 15 segundos, 15 segundos. 15 segundos. Caraca, você tá subindo por onde? Só pra eu... Pela água. É o jeito, é o jeito. Tá com arca aí? Tô, tô. Tá levando flecha? Tô caçando as flechas aqui agora. Hum, esquecemos disso, hein? Não, mas eu lembro que tinha no baú. Gustavo, pode ser que alguém já esteja no nosso lugar lá. Será? Eu não sei, né? Os caras estão se preparando, um não estão, outros estão, não sei. A gente não sabe. Então é melhor subir rápido. Eu vou ter que tirar água. Traz um balde, traz um balde que eu esqueci. Um balde, só balde? Ah, traz balde de água, traz balde de tudo. Caraca, velho, é muita pressão. Tem balde normal. É o final, Gustavo, você não pode ficar sozinho. Ó, escuta o meu negócio, Gustavo. A última vez que eu joguei de dupla com o Tiff, deu muito bom, pelo simples motivo. Eu e o Tiff, era sincronia, a gente falava foca tal e focava tal. Demorou, 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 demorou. Nossa, que susto, tem aranha que eu pensei que era gente, velho. Tô subindo por aí agora. Peguei as coisinhas que você falou aqui e tô subindo. Tá, sobe. Ó, tô levando um machado e tô levando só balde. A água não tinha aqui, então teve como eu pegar. Tá, pega a água daqui então, a gente só tira a água daqui. A gente se vira. Demorou. Nossa, demora três anos pra subir, velho. Demora, demora. A gente acostumou a jogar com a Hannah, né? E aí, fica esse desespero. Tá, tem um ender chest aqui, bem no meio aqui, pra gente precisar pegar alguma coisa. Só tinha seis flechas só, velho. Só tinha seis flechas. Tá, é o suficiente, assim, só pro cara, se o cara tiver vindo, você taca uma flechada nele, só pra ele cair. É só hora que ele estiver chegando mesmo que eu vou jogar. Sim. Ó, Gustavo, lembrando. Cadê você? A hora que você subir ali, você tira a água com o balde. Sempre que nós dois descer, sempre que nós dois descer, você coloca um balde de água pra voltar pra subir, senão não vai ter como. Demorou, demorou. Quando nós for descer, eu já coloco o balde e desço. Sim, coloco o balde e desce. É... Eu acho que é só. Não tem muito, foca sempre no mesmo cara. E vamos tentar ganhar esse negócio. Temos duas vidas. Tá ligado, né? Já tô vendo gente aqui. Sim, sim. Ai, ai, eu subi. Deixa eu ver quem que é. Eu não tô conseguindo ver quem que é. Onde? Tá ali na frente. Mano, essa torre aqui foi... Pegou a água, pegou a água. Peguei, peguei. Só uma pergunta. Você tem um pouco de comida aí pra mim? Tem, tem no Endershed, tem aí na ponta. É, é seu Endershed. Ué, mas você não tem o seu? Não, não. O meu acabou a minha comida. Eu vou voltar, vou pegar lá. Porque eu não posso ficar menos que 64, não. Demorou, demorou, demorou. Se eu tô arrumando minhas poções aqui... Nossa, imagina se fosse na versão 1.10, que a gente passava super da Twitch e jogava longe. Nossa senhora, pelo amor de Deus, né? Aí ia dar ruim. Só uma pergunta, Edu. Você tá com quantas maçãs douradas? Tô com 5 aqui. Então vai servir bastante. Tá, deixa eu pegar metade da comida pra você. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Obrigado. E Enderpearls, tá bem? Como é que tá? Tô bem, tô bem. Tá suave. Mano, vai ser complicado, né, Gustavo? Eu tô nervoso. Ai, eu também. É muito poder. Essas armaduras, sim, ela é poderosa. Mas, tipo, pra ela quebrar e a gente tomar dano, é dois tapas, fi. É dois tapas. Tem que ficar sempre de olho se ela vai quebrar ou não. Tem que ficar de olho em tudo. Tem que ficar bem ligeiro. Ó, tô aqui. Deixa eu ver se eu acho os caras que estavam aqui. Os caras não tão nem perto, mano. Eles tão com o maior medo da torre, velho. Nossa, os caras tão em choque com essa torrona aqui. Gustavo, você tem bloco aí, mano? Não. Tá vendo alguém? Não. Tô vendo nada, velho. Onde que esse povo tá, velho? Vamos ter que passar a mim, mano. Nossa, se tivesse mais bloco, velho, dá pra fazer mais ponte. Isso é, mas não vale a pena pegar agora. Descer aí e pegar. Não, não vale nem um pouco. Mano, que tensão. Você não tá nervoso? Ai, meu Deus. Eu tô, tô. Nossa senhora. Eu fico nervoso, eu não sei onde que os caras tá, acho que os caras desceram pra pegar alguém. Eu fico nervoso em qualquer coisa, imagina aqui que é pressão. Ah lá, eu tô vendo aqui, eles tão aqui ainda. Vocês tão aqui ainda. Cadê, cadê, cadê? Quem que é aquele pessoal ali? Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que é o Paulinho Stan, é o Paulinho Stan. Tô sempre tentando ir olhar de todos os lados. Tão tretando, parece, ou não? Não, tá não. Tão em dois lá. Paulinho Stan, é Paulinho Stan. Um tá cheio das armaduras dos Brabs lá. Sim. E outro... Tem as coisas. É, decisão difícil aqui em cima também, tá? É, os caras tão esperando o momento certo, a gente também tá. É só uma pergunta, eu só deixei a água do nosso spawn pra subir, tá? Tá, tá. Não, aquela tá de boa. Aquela tá de boa. E lá tem que deixar mesmo, porque é a nossa salvação, filho. Lembrei, caraca, velho, que tensão, meu irmão. Jesus amado. Eu não sei o que fazer, o time do Colto assumido, o time do Doni também nem apareceu. O que eles tão fazendo? Será que eles encontraram já? Acho que não. Tô com medo. Deve estar todo mundo fazendo estratégia, todo mundo fica esperando alguém dar o primeiro passo. Quando alguém faz um PVP, começa a vir, tá? Eu sei, eu sei. É muita trairagem isso. Eu também faço. É, por isso que eu fico raiva, mas agora estamos no mesmo time. Eu já te peguei de costinha? Nossa senhora. Já? Só um pouquinho, só. Os caras tão desordem lá, eles ficam amassando o capiroto na mão, então com medo a gente tá com a derpiu neles. É, eles tão com medo de virar as costas. Se eles virarem as costas, você pode saber que eles tão de F5 olhando esperando a gente jogar. Conheço estratégia. Estratégia apurada. Antiga, né? Porra, 2003 essa estratégia. Nossa, velho. Eu tô com medo aqui andando meio de cair, velho. É, aqui qualquer caidinha fica boa. Caraca. Eles tão lá ainda. Eles tão só olhando pra gente. Não tô nem mexendo. Mano, é que eles já viam nós. Se nós tacassem um derpiu assim, foi a pá e já acabava com eles. É, podia regaçar eles de uma vez ou dar ruim, né? Eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu sou paciente, você sabe, né? Você me conhece. Se fosse eu já tinha jogado o derpiu ali, já tinha pelo menos morrido ou matado. É, você ia ter morrido, provavelmente. Eu já sou paciente, eu vou ficar aqui esperando. Vou esperar o momento certo. Porque o meu objetivo é ganhar. O meu objetivo não é matar. Matar a gente já matou bastante. Olha, tem 37 quilos sua. 34 minhas, só eu vou... Fizemos 70 quilos junto, Edu. Só eu e você, foi 70 quilos junto. Então, mas lá a gente já matou bastante. O que a gente precisa aqui agora... Ô, Edu, eu sei dar uma tática nova pra gente. Vamos pro Nether. Nós ficamos lá parados. Pode todo mundo se matar aqui e nós chegamos. Quero ver. Quero ver, eu vou usar essa estratégia um dia, você vai ver. Mãe, mas não pode. Quando tá na final, tem que ter todo mundo aqui. Tem que ter todo mundo aqui na final. Meu Deus. Ô, Paulinho, uma coisa sumiu. Não sumiu aqui, aqui, pra sair do render. Nossa, mas ele tá com 16 aqui, o meu não tá vendo eles? Caramba, vai dar lags aí, hein? Vai nada? Deixa eu ver quanta é o meu. O meu tá com 10. Eles tão lá ainda, eu tô vendo aqui, ó. Ah, agora tão vendo. Eles vão ficar parados ali caçando. Eles tão esperando o momento certo. Eles tão esperando o momento de PVP. A questão é que eles assistem meus vídeos, né? Então, daí eles viram... Eles viram... Que eu fico aqui em cima e cai de costinha. Aí eles gostaram da estratégia, agora tão aderindo, né? É. E lembrando, dessa vez não tem run, então os cara tá meio que ver a arco, com medo de cair. Com medo de morrer de queda, né? Nossa, Edu. Vocês podem não pensar que nós tivéssemos feito uns... Ô, o seu arco, se você dá uma fechada nele, vocês podem não pensar que você pode tacar ele lá longe? Mas eu acho que o arcado não chega, velho. Ah, mas eles tão bem perto ali do negócio, pra não coisar, ó. E aquele bloco não vai fazer eles pular, não. Tinha que ser, tipo, três arcadas de uma vez. Não. De punch, filho? Uma fechada ali. Ligando. É o time do Doni. Eles nem se viram ainda. Eles não se viram ainda. Não se viram, não se viram. Será que eles vão? Ô, se você dá uma fechada no cara e o cara não tá no bloco ali, você coisa. Dá aí o arco pra mim, que eu vou tentar. Você vai tentar? Vou. Toma. Deixa eu sair da frente aqui. Tá da frente. Vamos lá. Não sei se foi. Eita! Tá a mão de queda! Tá a mão de queda! Meu Deus, é o momento. Cadê? Tinha que achar onde que ele tava. Que vai estar só um, né, agora. Ah, tá descendo, tá descendo ali, Edu, ó. Tô vendo. Tá descendo lá pra sala, aí. Achei, tem um! Nossa, quase que eu mato de queda! Nossa senhora! Nossa senhora! Você viu? Falei pra você? Tô, tô, tô de volta, tô de volta. Eu vou ter que parar. Os caras provavelmente vai descer lá na sala, atrás do... Ô, você tá pegando tudo. Tô. Tem que... Oxi! Vem pra cá, vem, vem pra cá. O negócio não quer você, não. Cadê o arco? Cadê? Ah, não, tá aqui. Não? Cuidado. Ó, será que o Paulinho vai descer lá? O Paulinho tá cagando de medo. O cara foi pegar o... O time do Doulon foi pegar os itens dele. Se nós fostes lá... Foi, 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 foi tipo... É que eu não vi onde caiu, mano. Se não, eu tinha ido. Eu vi, eu vi, eu vi aqui, ó. Calma lá embaixo na sala, ó. Agora o Doulon deve estar lá, já. Eu não sei. O spawn dele lá embaixo, né? Cadê? Vamos ver se a gente consegue enxergar daqui. Qualquer coisa a gente tá cando de erpil lá, mano. E já regaça. Não dá pra ver daqui. Foi bem pra aqueles beacon ali, ó. Que ele caiu, ó. É, não dá pra ver daqui. Mano, o cara me solta no shift. Na altura desse campeonato. Caraca, velho. Pior que eu fico com medo também, que tava mexendo com o funfa direito. Não, pelo amor deus. Ah, eu tô vendo. Ele tá voltando pra base do Donny. Edu, se nós fossemos lá pra baixo na base do Donny, nós ia pegar o cara. Mas aí o Paulinho vai pegar a gente. É, tem isso ainda, né? Mas não sei. Ele não vai ver que nós foi. Nós viamos de erpil por trás. Tá ligado? É uma suposição que dá pra fazer. Você é muito nervoso. Relaxa, relaxa. Relaxa. A gente tem todo o tempo do mundo aqui, meu querido. A gente tem todo o tempo do mundo. Se precisar aqui, a gente dá um corte no vídeo. Espero acontecer. Relaxa. Tudo bem, tudo bem. Toma um café. Toma um café. Vai. Olha lá, vai começar a treta. Olha lá, vai começar a treta. Tá tretando. Tá tretando. E aí agora, Gustavo? E aí? Você que sabe. Um moel de queda, o Donny. Contou? Contou o kill? Não lembro. Eles têm que saber. Vamos, 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 vamos. Aproveita. Bora, Gustavo. 3, 2, 1. Como é que você fica pro outro? Vai. Eu não sei quem que é. A gente vai sair focando aqui, ó. Olha, Edu. Eu esqueci. Eu esqueci, Gustavo. Eu esqueci que não tinha rana. Eu percebi aqui. E aí o que eu faço? Eu desço lá? Desce lá. Desce. Peraí, peraí. Já tô vindo. Já tô indo. Já tô indo. Tô pegando aqui meus negócios. Nossa. Eu não entendi nada. Eu esqueci, Gustavo, que não tinha rana. É costume. Força do hábito. Eu acho que eles pegam seus itens tudo, velho. Mano, a gente tem que tentar matar eles agora, Gustavo. Ferrou. Já era. Se você quiser ir, eu já tô no pinch aqui. Deixa eu pegar só o Enderpeel que eu tô indo. Mano, eu esqueci. Caraca. Você foi de uma vez, velho. Eu pensei que você tinha jogado o Enderpeel. Mas tinha água. Eu, tipo, eu nem tinha um de ir na água porque eu pensei que eu tava de rana. Tipo, costume. Eles tão lá ainda? Caraca. Tão, tão, tão aqui, ó. Tão? Tão, tão, tão nos dois ali. Pegar todas as suas armaduras. Queimar, queimar? Tem que ir, mano. Se quiser ir, nós vai. Vai, três. Se perder uma vida, já era. Três, dois, um. Vai. Cadê você? Pulei lá. Tá de Enderpeel. Aqui, aqui, aqui. Já achei um, já achei um. Aqui, adulto. Foca, tô aqui, tô aqui com você. Tô aqui com você. Foca no instã, foca no instã. Foca no instã, foca no instã. Nossa. Mano. Mano, caraca. Calma, Gustavo. Comer maçãs capirotas? Joga Enderpeel. Essa armadura acho que não funciona muito bom. Eu tô com a minha diamante. Tô tankando zika. Tô tankando zika. Quem que tá com a minha armadura? Quem que tá com a minha armadura? É, velho, é o seu instã. Então, quem que tá com a minha armadura? O instã? Os dois, os dois tá com a sua armadura. Foca então, foca então. Caraca, velho. Ai, tá os dois me focando. Meu Deus. Os dois viraram no cê. Os dois viraram no cê. Cuidado, cuidado, cuidado. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa. A armadura dele vai quebrar. Gustavo. Oi. Vou ter que... Peraí, peraí. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Relaxa. Você tem que jogar de um... Como a sua capiroto, como a sua capiroto. Não foi eu não. Foi ou não. Foi os dois, foi os dois. Come, vamos pra cima. Travou pra mim ou... Travou, travou. 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 Relaxa, travou. Já voltou? Eles correram, eles correram. Voltou, voltou, voltou. Vamos, 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 que eles estão sem nada. Eles estão sem nada, eles estão sem nada. Vamos agora, Gustavo. Vamos agora, só precisa da minha espada. Só precisa da minha espada. Come tudo, come tudo. Já comi, já comi. Eles vão tentar jogar nós, você tá ligado, né? Foquei o Paulinho aqui, ó. Foquei o Paulinho. Matei um! Boa, boa. Boa. Ele me jogou, só que eu tô aqui. Tô aqui em cima ainda, peraí. Segundo tempo, segundo tempo. Com a maçã, com a maçã. Não, me matou, velho! Tô chegando, tô chegando. Caraca, ele tá com pouca vida, ele tá com pouca vida. Mano, eu matei um, velho. Você tem só uma vida também, Edu, cuidado. Eu não tenho só uma vida não. Matei outro, matei outro. Não tenho só uma vida não, filho. Eu só caí de queda. Ah, é mesmo? Eu não morri pra player. Tô aqui, Gustavo. Seus itens estão aqui, vem agora. Pega uns itens no baú e vem agora. Seus itens estão aqui comigo. Matei, já eliminamos dois. Já eliminamos dois. Caramba, mano. Eu não morri pra player. Eu morri pra queda. Brisa foi aquela. Eu não entendi o que aconteceu com você. Mano, a minha armadura tankou muito. Gustavo, é... Mano, você tem que vir aqui urgente pra eu voltar e regenerar a minha armadura. Calma, calma. Tô indo. Jogando o Deadpool doidado. Tô jogando o Deadpool doidado. Taca aqui, taca aqui. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Tá bem ou onde que ele... Você matou o Stan? Bem no canto... Pera da cozinha, pera da cozinha, pera da cozinha no sofá. Ah, vi, vi, vi. Tô vendo, tô vendo. No sofá. Tá, pega aqui. Pega aqui os itens, pega aqui os itens. Tô vendo você. Tô vendo você. Pega aqui, pega aqui tudo no chão. E vamos subir, vamos subir, rápido. Mano do céu. Calma, calma. Nós temos que apelar os itens aqui, Edu. Tá, deixa eu ver se a minha espada tá aqui. Chap 5 tá aqui. Tá aqui, Chap 5. Abou o lado. Mano. Poção de forças, espada, tourmaline. A gente tem que pegar tudo. Cadê o Ender Shash aqui do lado? Não tem, mano. Não tem. Não tem Ender Shash agora, né? Na verdade tem o Ender Shash do lado, né? Calma, Gustavo. Não é hora de ficar aqui no coisa, mano. Tem maçã do capiroto aí com você? Tenho, tenho. Tá, não é hora de ficar aqui. Eu vou... Se liga. E aí, o que que eu pego de item aqui? Mano, queima tudo. Queima tudo. Se tiver lava, não queima tudo. Eu não tenho lava, não tenho lava. Eu tenho um balde d'água. Eu tenho um balde d'água. Eu só preciso achar lava. Tem cara aqui, tem cara aqui. Você tá aqui. Sai daqui, sai daqui, Gustavo. Sai daqui. Cadê, 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 cadê? Eles tão ali, estão ali. Onde? Cadê lava, cadê lava? Aqui tem lava, aqui tem lava. Vou queimar tudo. Pega, pega, pega. Vou queimar tudo, vou queimar tudo. Demorou, demorou, demorou. Ah, pegou uma chape nisica aqui, Edu. Pegou, pegou, pegou. Boa. Tô queimando aqui o resto. Queima tudo, queima tudo, queima tudo. Gustavinho, faz por favor, faz por favor. Vamos tacar endpill ali embaixo. Aqui embaixo comigo, aqui embaixo comigo. Come uma maçã do capiroto, só pra regenerar mesmo. Vamos matar bicho comigo, please. Please, na verdade, deixa eu só matar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Mano, a minha madura tanca muito mais que essa outra aí. Essa outra aí, beleza, dá uns negocinho da hora. Eu acho que dá pra gente usar um haste e tal. Mas a minha tancou muito, velho. A sua você não tancou muito, tancou? Não, não, não tancou, não tancou. A minha tancou muito, velho. Ó quem tá ali embaixo, ali. É os ônibus, vão vir em nós. Aonde, aonde, aonde? E na nossa frente aqui, ó. Nossa, velho, tô sem a madura do Gustavo. Muito sem, muito, muito, muito sem. Muito sem, muito sem. Vou pisar naquela água lá. Vai, 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 vai. Vou pisar na água lá. Tô com o maçã do capiroto ainda, tá bom. Tá de boa. Vai, tenta subir que eu vou tentar segurar eles ao máximo. Tenta, não, sobe, sobe também, sobe também. É porque eu fiquei enrolando eles. Pra você subir. E porque eles tão vindo muito atrás de mim, tá ligado? Tá com arco? Eu não consegui correr não, Edu. Vai lá, René, que eu tô ficando jogando derpil. Tá querendo derpil, tá querendo derpil, ó. Sobe, 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 sobe. Come a maçã do capiroto. Come a maçã. Questão de arco. Conseguiu se derrubar? Conseguiram. Ah, ferrou. Cara chato, velho. Eu preciso tirar a água, Gustavo. Só a hora que você me avisar. Pode tirar, pode tirar a água. Que eu vou vazar pro outro lado. Certeza? Tirar água daí. Tira, aham. Certeza? Certeza, tô correndo, tô correndo. Tá, vou tirar essa água daqui então. Acho que eles me perderam de vista. Te perderam? Vamos pra base, vamos pra base, vamos pra base. Vou tentar chegar na base lá, velho. Não sei por onde que eu vou pra base, mas eu vou tentar chegar. Tá, tirei a água, tirei a água. Tô safe, tô safe. Mano! É verdade. A armadura salvou, hein, fi. Só que tipo, ela tá arregaçada. Ela tá arregaçada, Gustavo. Arregaçada demais. Tô tentando vazar daqui, velho. Os caras... Meu Deus, os caras chatos, velho. Você tem enderpeel bastante? Eu tenho, mas é porque eles tão tacando flechada em mim. Tô tacando tudo aqui. Mano, se você ver que você vai morrer, você joga no Void, mano. E não dá os itens pra ele. Não batalha, Gustavo. Eu tô só correndo de enderpeel aqui, você não tem noção. Você consegue, você não consegue subir, mano? Você consegue tacar na parede. Não tem aí, você tá tacando arcado em mim. Aonde você tá? Tenta, tenta ir pra aquele lado. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Tenta ir pra aquele lado do quarto, sabe? Que eu vou tentar tacar uma água pra você. Achei uma água ali. Nossa senhora, agora complicou o rolê, hein? Eu tô muito quebrado, muito quebrado mesmo. Tô muito quebrado. Tô cheio de poção aqui, ó, que os caras deixou. Tô com 50 maçã normal. Agora eu acho que eu vou conseguir. Deixa eu ver onde tem diamante aqui. Protection 2 aqui. Vai sair daqui mesmo. Nossa, 11, mano, de coisa pra recuperar. 11. Deixa eu juntar as duas. O que acontece? Protection 2 com Protection 2. Nossa, acho que eu vou sair aqui na... Nossa, saí aqui. Nossa, saí na base do Cole, velho. Tá na base do Cole. Aham, saí na base deles, você tem noção. Você tem noção, tanto de derp que o classe tem, não. Mano, eu não tenho mais armadura, Gustavo. Eu tenho aqui uma calça de Protection. Feitoral. Tô com o capacete aqui de Topaz. Vai ser assim mesmo, vai ser assim mesmo. Tá na base do Cole, onde que tá? Tô na base do Cole, na cozinha. Você quer vir aqui ou eu te encontro? Eu vou em você. Vai vindo de encontro, vai vindo de encontro. Mas eu vou com você. Demorou, demorou. Nossa, complicado o Topaz, que o Topaz é speed só, mano. É o Topaz, né, velho? Topaz é speed, velho. Os caras estão lá embaixo ainda. Estão lá embaixo. Você tem maçã dourada? Tenho, tenho. Aqui, sobe aqui, sobe aqui. Quanto, encantado? Sobe aqui. Dez aqui, só comigo. Boa. Sobe aqui, sobe na água, na água, na água. É, eu vou pegar a água aqui, ó. Nossa, aqui tinha outra do seu lado, você não viu. Ah, sei lá. Boa. Sabe que nós esquecemos de colocar água lá em cima na nossa ponte? Ah, velho! Caraca, o esqueleto chato! Cuida da água, Gustavo. Mata ele. Vou colocar água aqui, velho. Mano, a minha queda foi bizarrona. Entendi até agora. Eu tô de cara até agora, que eu esqueci que ele não tava de hana. Ainda bem que a gente conseguiu recuperar o bagulho. Mano, mas cadê o cú que a gente não viu até agora, velho? Não sei, velho. O que ele tá esperando? Todo mundo ficar sem nada? É isso que eu acho que ele é. Eu falei pra você, acho que é a estratégia dele. Porque lá embaixo ele não tá. Tá só o dono lá. Caramba. Gustavo, já que o Cô tá desaparecido, eu vou pro Nery pegar XP. Eu vou regenerar a minha armadura. Espere eu, espere eu que eu vou junto com você, então. Mano, três anos pra subir aqui, cara. Na água. Ai, Dudu, vai ter que colocar outra água pra mim, eu acho aqui, ó. Essa aqui não vai chegar lá em cima, não. Com onde? Eu nem sei onde você tá. Calma, calma. Pode deixar, pode deixar que eu dou um jeito de subir. Você dá? Eu consigo, consigo. Eu nem sei onde tem mais gente, mano. Se o couro não aparecer, eu vou fazer isso mesmo, Gustavo. Não, já faz isso. Eu tô indo pra nós ir, já. Sério? É, mano, os caras, mano, os caras tão escondidos, velho. Nossa, aí não dá pra jogar mesmo. Eu vou ficar lá, então, no Nether. Eu só tenho uma vida aqui. Você morreu, né? É, eu morri aquela hora eu tava os dois. Mas nem vai saber, eu vou pro Nether. Eu vou fazer isso igual você fez. Já que os caras podem, outros a gente também pode. Mas é zoado isso, mano. Próximo Super Bowl Ponte a gente tem que combinar. Tem que sair. Episódio final, tem que sair. Nossa senhora, tinha um zumbi aqui no Nether, velho. Você já foi, já? Já fui, já fui. Tô aqui. Gustavinho, já tô com 11 de XP. Onde tá a bigorna, mano? Tá ali na frente, né? Eu não sei se tá com ela ainda. Você não colocou ela no chão ainda, não. Eu coloquei? Puxa, onde você colocou, então? Perto da crafting table, perto da crafting table. Eu tô na crafting table aqui. Não, então eu coloquei aqui pra trás. Eu coloquei aqui pra trás. Calma aí, calma aí que eu já tô chegando. Você tem quanto, já? Eu tô com 9 de XP aqui, hein? 9 de XP? Sim. Tá safe, tá safe. Tá, tô chegando aí. Consegue me encontrar aqui? Aonde você tá? Eu tô... Ah, TV, 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 TV. Fica parado. A bigorna tá aqui. Deixa eu encantar aqui, ó. Protection. Nossa, tá 14 essa. Por que será? Eu já encantei, né? Vou encantar meu capacete. Pera lá. Capacete. Restaurado com sucesso. Mano, o bagulho é bom, hein? O bagulho de restaurar é bom, hein? Nossa, por isso que a de Jimmy é bom. Sim, a de Jimmy é bom por isso. Pronto. Peguei um de XP, já posso restaurar alguma coisa pra você. Caramba, eu tô indignado até agora que eu caí. Tipo, que nem bosta. Ô, querido. Mano, eu não sabia o que eu fazia, velho. Qual que foi a sua reação na hora? Ué, eu vi você caindo. Aí eu vi um aguinho. Eu falei, ah, ele vai tentar cair na água, né? Eu pensei isso. Só caí, velho. Eu lembrei. Mano, não tem rano. Qual que é a brisa? Cadê? Me drop it ou restauraçãozinha? Não, não. Você tem um peitoral pra você, né? Tá, ó. Peitoral Protection 2 aí, ó. Nossa, tá de sacanagem. Guest. Vem pra cá, vem pra cá. Se esconde aqui. Não, mata ele lá. Pelo amor deus. Você tem arco. Que arco? Verdade. O bagulho foi louco, Lido. Deixa eu tentar matar ele. Pera. Matei, matei, matei. Tá safe, tá safe. Caraca, velho. Que pressão, que pressão. Tá safe. Mano, eu acho que tá... Só o time do Cole tem todas as vidas ainda, ó. Só o time do Cole? O Donatello perdeu também? Eles morreram lá de uma vez, né? O Donatello também? Eu não sei se aquela... É, mano, aquela... Calma, Donatello morreu também? Então, ele morreu uma vez. Só que eu não sei se aquela do Paulinho contou, né? É, então não. Então não. Foi aquela só. Ah, na verdade eu cedo. Quando você tá tirando PVP e você cai, não tá contando aqui pra pessoa, não. Conta. Se a pessoa bateu assim, conta. Não. Pelo menos quando tava rolando eu fazia, tipo, tinha gente fazendo isso comigo e não tava contando, não. Tá, tô com mais 12 XP, vou voltar lá. Aí 12? Acho que é 14 a minha. Mas eu vou... Vou quebrar aqui só de... De dúvida mesmo. Ó, o diamante é bom por causa disso, ó. Sim, eu só tô com capacete de topaz pra ganhar o speed. Speed é bom, senão? Ou eu pego um... Um rage. Não sei, não sei. Não sei. Gustavo, Gustavo, tô num nível aqui que eu não sei mais de nada. Eu não entendo. Eu caí de... Eu caí de base. Você não tem noção. Eu caí de base, Gustavo. Aquela lá, eu vi você caindo. Passou aquela música na minha cabeça, assim... I believe I can fly. Não é assim, mas... I believe I can fly. Essa música é mesmo. Em português, sabe o que significa? Não. Eu acredito, eu posso voar. Mas não foi tipo eu, ele foi caindo assim, ó. Vai voar, vai voar. Bateu nas asinhas, não funcionava. Não funcionou, caiu. Foi tipo aquele sonho, assim, que você tá sonhando. E, né, o bagulho é louco. E você tava tão focado, Edu, que só você caiu no chão, que você morreu e falou Ah, esqueci. Antes você tava na pressão, pensando que ia funcionar. Não, eu já tava no ataque, já. Falei, não é agora. Pensei comigo, é agora. Mano, Gustavo, a gente tá com um monte de maçã de capiroto, correto? Sim. O negócio é, não deixa de comer. Porque se a gente não comer, o inimigo vai pegar. Entendeu? Sim, tem hora que não tanca. Então tem que comer tudo. Tem hora que não tanca, taca um endepil. Taca um endepil. Sim, eu tô fazendo um. Edu, eu gastei dois pecs correndo do dono naquela hora. Dois? Dois, eu tô falando. Os caras veio, tava milhão caçando. Nossa, mané, isso é muito chato, né? Boa. Na verdade, é o jogo, né? É o jogo. É que a gente esquece, né? A gente tá aqui jogando, aqui, tá no nervoso, assim, acaba esquecendo que... Que todo mundo tá aqui fazendo de tudo pra ganhar o negócio. Inclusive, é a gente, tá aqui no nervo, hein? A gente é louco, Gustavo. Ah, mas é a única salvação que tem um XPzinho aqui, né? Tem um ender chest aí, mano? Não tenho, velho. Se tiver um... Ah, não tem obsidian também. Dá pra eu voltar lá e pegar, né? Não, não, não faz isso, não. Você vai voltar em outro portal, nada a ver. Nossa, é mimo! Pelo menos essa vantagem a gente tem. A gente vai voltar num portal que não tem nada a ver com a paçoca. Esse cara não vai conseguir ver a gente. Pega muito bloco, mano, porque a gente vai precisar pra subir. Ah, precisar de bloco? Eu, na verdade, eu acho que vou jogar esse peitoral fora meu aqui, velho, que não serve pra nada. Tá, consegui mais 14. Ó, já tô todo coisa, vou encantar aqui meu último peitoral aqui, daquele jeito. E eu precisava da minha calça que tá no meu ender chest. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir pegar agora. Calça de quê? De diamante protection 3. Caraca, eu tô com full protection 2 aqui. Tá, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra lá com mais 14 de XP. E aí, se precisar, eu encanto de novo. Pode ser. Só uma pergunta, você tá com espada sharp o quê aí? Sharp 5. Hum, boa. Só que eu tenho que guardar minha sharp 4 no baú, porque eu não morri ainda pra player. Então eu tenho a chance de retorno. Na verdade, Edu, sabe o que dá pra você fazer? Dá pra você fazer outra sharp 5. Eu tenho 2 sharp 4 aqui. Gustavo, eu perdi você. De vista. Eu tô na bigorna aqui. Eu perdi você de vista. Ah, te achei, te achei. Tá no portal já? Te achei, te achei. Te achei. Eu tô no shift, você me viu mesmo? Te vi. Tô pegando aqui XP, caso precise. Quanto você tem? Tem 9, hein? 10. Tô, tô. Regenere isso aqui, ó. Pra gente levar. Caso quebra o seu. Oi, foi, 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 foi. Boa. Sabe o que que eu matei o Paulinho? Ele pensou que tinha me matado. Ele pensou que tinha me matado. Aham. Ele jogou pro Void, eu taquei em Depil bem na hora. Ah, foi mesmo, ele me deu pra mim. Aí ele te matou e ficou pegando seus itens. E aí, eu matei ele. Ele não viu eu chegando. Nossa, o Ghast. Nossa, eu odeio esse bicho. Fundo no coração. Fundo no coração. Mas tem que matar ele, senão vai dar pra ir embora. Se ele vai matar nós. Nossa senhora, ele tá subindo, velho. Na verdade, eu não lembro bem de onde que nós volta. É por aqui, por aqui. Vem aqui. Aqui, ó. Vamos, espera, hein. Deve ser aqui. Não, é pro outro lado, Edu. Tem certeza? Hum, é menos 14. Você salvou as coordenadas, né? É por aqui mesmo, é pra cá. Tá me vendo? Tô, tô. Cadê? Eu te perdi. Do outro lado, do outro lado. Não tava pegando aqui. Ai! O KU matou o Johnny e o KU matou o Donatello. E o Donatello matou o Alexei. Então acabou as vidas do Doni e do time dele já. Acabou, acabou, mano. A gente precisa voltar. Urgente. Urgente, Edu. Cadê você? Eu não sei onde você tá. Fala a coordenada. Onde você tá batalhando com o Ghast aqui? Só voltar. Calma. Calma. Cadê o Dudu? Meu Deus. Eu já achei o Spaw tá aqui do lado. Cadê você? Caraca, quando você foi? Por aqui. Aqui. Não, não é você, não. O Spaw, onde que é que tu foi? Mas você não é eu? É quem? Não, é eu. Achei você. Achei você. Mano, eu precisava sair com 11 de XP, Gustavo. Com quanto? Eu tô com dois só. É, se quiser dar, pega quartos aqui, ó. Olha ali em cima o tanto de quartos que tem. Cadê? Pra cá, pra aí, onde você tá também. Nossa, meu. Eu acho que o Donnie já era, então. Ele e o time dele. O Donnie já era. Olha lá. Por que que eles não logaram? Ah, na verdade, o Donnie tem uma vida ainda. Então manda o Johnny sair. Manda o Johnny sair. Johnny, desloga. Falta o Johnny deslogar. Ah, já saiu. Ah, na verdade, os dois, olha lá. Caramba, os dois acabaram. Acabaram. É, só tem agora, eu, você. Paulinha com uma vida e Cole. Ah, pera. Pera aí. O Alexei só tem uma. E Cole também. Cole também? Então é eu só tô com duas. Vamos então, Gustavo. Só você com duas. Vamos então, Gustavo. Vamos, Gustabinho. Tá na hora, bolete. É só você que tem duas vidas agora. Mano, eu precisava de um Ender Chest. Urgente. Nós nascemos com essa Ender Chest agora. Vem, 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 vem. Tô. Nascemos do lado do portal. Graças. Nascemos aqui no meu portal. Uh. Vamos dar organizado nos itens aqui agora, então. Não, não sei se compensa não, hein. Você tem quanto XP? Eu tenho um só, eu gastei. Tá. Vamos subir. Capiroto, você tem? Como é que tá? Vamos subir, vamos subir. O Cole tá com uma vida. Se a gente for pra cozinha, talvez a gente consiga pegar ele. Vem. Se você quiser, nós vamos. Vem. Mano, Gustavo. Deu certo, estratégia do negócio lá. Gustavinho. Eu não sei se foi muito legal a gente ir pro Nerd, tá ligado? Porque, mano, é trailagem. Mas os caras também não estavam aparecendo, né? Então não foi culpa nossa. Trailagem que esse cara fez comigo. 2x1 lá e... Milhão lá. Não, isso é normal. Mano, que demora pra subir. Ô, Hanna, cadê você, meu amigo? Esse não é de Hanna. Esse não é de Hanna. Eu percebi. Esse não é de Hanna. Eu percebi naquela hora. Eu vou lembrar daquela cena. Edu, sabe quando você fica com uma cena gravada na sua mente? Você lembra? Você viu certinho? Eu acho que você ficou paralisado, assim, sabe? Eu fiquei. Você viu que eu não falei nada? Eu falei, mas eu não entendi, ué. Tá, Gustavo. Eu tô com bloco suficiente pra subir torre se precisar. Eu também. Vou deixar aqui na mão já. Olha, Edu, sempre. Olha a armadura. Tá. É difícil, né? No meio da loucura. Não, não, não. Olha, 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 olha. É o Paulinho, olha o Paulinho. É o Paulinho. Vamos, vamos, vamos. Certeza? Ele tá vindo PVP. Ele tá pedindo party. Ele matou sem dó. Sem dó de ninguém, não. Mano, acabou. E agora? Só falta o Paul e o Alexei. Onde que eles estão? Sim, ele estava lá embaixo. Cadê você, Edu? Eu perdi de você aqui. Gustavo, eu tô subindo pro nosso andar lá. Eu vou subir pela água. Caraca, velho. A gente não pode ficar separado assim agora nesse momento crítico. Calma, Gustavo. O bagulho é o quê? Você tem que entender o quê? Talvez ele se corra deles e você me avisa onde eles estão. E eu dou de costinha. Pode ser, pode ser. Entendeu? Deixa eu ver se eles estão no spawn dele então, só pra dar uma ganhada. Não é possível, velho. Mano, eles estão campeonando muito. Mano, é muito ruim quando joga assim. É a vida, né? É a vida, é o jogo. O jogo do cara. Não é muito minha praia, mas é o jogo do cara. Não tô vendo, não. Provavelmente eles estão lá embaixo ainda então. Embaixo aonde? Ah, tô falando assim. Eu acho que eles estão lá embaixo mesmo. Quê? Acho que eles estão lá embaixo, lá tipo, onde nós tretou, tá ligado? Onde o Dono spawnava. Você quer ir lá ver? Ah, se quiser nós vamos. Tô aqui embaixo. Se quiser ver, eu vejo você sobe pra cima de Enderpeel correndo. E eu taco na costinha. Então faz. Tá aí pronto, que eu vou descer lá e eu olho. Pera aí. Pera lá. Eu vou subir no teto. Acho que eu achei eles, Gustavo. Achei. Gustavo. Cadê? Estando em você, estando em você. Ah, vim, vim. Já comi aqui, já comi. Tá. Você quer que eu jogue Enderpeel neles? Joga. 3, 2, 1 e... Foca um aqui, foca um, foca um. O Cole, o Cole, o Cole, o Cole. Cole? Matei o Cole. Boa, boa, boa. Só falta o Alexei. Só falta o Sinobi, corre. Cuidado. Velho. Cuidado. Gustavo. Capiloto. Oi. Ataca de Piu. Tá. Mano, tá correndo, hein? Já era, moleque! Boa, moleque! Nossa, foi o final aqui do Gustavo. Nossa, eu tava tão nervoso. Eu nem falei nada, Gustavo. Nem falei nada. Agora tá... Gustavo, pode aqui também. Jesus amado, que demora que foi essa? Meu Deus, Gustavinho. Tira o TK do time aí agora. Que é nóis. É a final, é nóis. Tira o TK do filme? Do time? Do time. Tira o TK do time aí, cara. Pera aí. Eu preciso aqui, deixa eu subir aqui. Dê discute aqui, dê discute. Noto. Vai lá, Gustavinho. Mano, mano, ganhou no suco, hein, Gustavo? Porque, pelo amor de Deus. Jesus amado. Jesus amado. O bagulho foi louco, hein, Gustavo? Foi sinistro. Agora a gente vai testar aí, ó. Sharp 5 com Sharp 5. No veneno. Não, papinha aqui, só pra ver. No veneno, deixa eu ver. Aí, tá indo. Tá. Falei, Deus? Tá indo. Três. Dois. Um. E valendo. Valendo, Gustavo. Vem. Não vou nem correr, não. Se morrer, morreu. Já era. Mano, sua Protection 3 é muito poderosa, velho. Tava jogando muito longe. Vem. É mesmo? Oi, Dudu. Ih, Dudu. Ih, Dudu. Ah! Ai! Nossa, explodiu do nada, velho. Vem do bairro. Eu falei que isso... Boa, boa, boa. Boa. Mano, explodiu do nada. Você colocou força na calça? Nada, eu tava só com speed aqui, hein? É, bagulho é louco, filho. Você tava clicando muito também, né? Você tava clicando pro caramba. Você me empolgou ali. Não, mas o bagulho foi louco. Gustavo vim pro jogo de time. Você viu que valeu a pena esperar cada segundo, porque a hora é nossa. Isso não interessa mais. Não interessa. Não sei quanto tempo que deu esse vídeo, mano. Porque a gente tá gravando aqui, o pessoal viu cortado, né? Mas a gente tá aqui, eu acho, mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos. Esperando o co-sai da toca, velho. Foi complicado. Gustavo teve que conversar com ele no chat. Ele teve que falar um monte de coisa pra ele vir, porque senão ele não ia vir. O bagulho tava louco mesmo. Ah, daquele jeito que eu só vim. Vitória nossa aí. Faz um survival points que eu ganhei. Tô feliz. Eu só ganhei de dupla, Edu. Eu acho que minha armadura... Ah, minha armadura quebrou, ó. Ela ficou fraca. Eu fiquei... Nossa, a minha tava também em vermelhinha aqui já. Eu fiquei, ó. Eu fiquei coisando, o bagulho já foi louco. A armadura já nem aguentou. Fui com o quiabo nervoso. Mas foi bom. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado da saga de survival points nova. Vamos lá, né? Pra próxima. Com o Hanna, de preferência. Pra eu não cair. Fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho